Quando eu cheguei no roteiro Olha só quem tava lá Era o amor da minha vida Embaixo de um carandá Nessa festa tem tanta gente Igual ele nunca vi na frente Natural ele já é bonito Mas todo traiado, vim, é diferente O menino do laço comprido Fala aí qual o mel que cê tem Cê só laça boa e o coração também Cê só laça boa e o coração também O menino do laço comprido Fala aí qual o mel que cê tem Cê só laça boa e o coração também Cê só laça boa e o coração também Nessa festa tem tanta gente Igual ele nunca vi na frente Natural ele já é bonito Mas todo traiado, vim, é diferente O menino do laço comprido Fala aí qual o mel que cê tem Cê só laça boa e o coração também Cê só laça boa e o coração também O menino do laço comprido Fala aí qual o mel que cê tem Cê só laça boa e o coração também 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 Essa música vai pra todos os lançadores Do mato grosso do sul e a terra Cê só laça boa e o coração também Cê só laça boa e o coração também Cê só laça boa e o coração também Cê só laça boa e o coração também